Mulher amigo meu Jogando pra cima Graxão Parece mais um mar de natal aqui É gente O vento me chamou Pra ir pra farra Pra sua namora Chegando lá, ver o que aconteceu Ela me cara fazendo Cara de safada Eu de inocente Esse era o som Olha o teu sofrimento Vai, vai, vai O banheiro aqui, eu tô tinha Tem um gravações Diz que tá apertando Mas tu toma É meu amigo, Olinhos Mulher amigo meu Se me demora eu pego um dedo Tchau, tchau Tchau, tchau Se me demora eu pego um dedo Salva os seus pente Olha, mulher amigo meu E aí quando a galera tá curtindo Forró Pegado Agora eu converso com meu amigo Douglas Pegador Douglas, posso falar Recebendo o sucesso Que é o Forró Pegado Um trabalho que já foi desenvolvido Nós que fazemos a 93FM O Forrozão Fazendo esse trabalho O povo fechando as músicas E hoje a prova real Posso falar Recebendo o calor Do Forró Pegado E o Forró Pegado Retribuindo o sucesso É, a gente fica feliz, né Tá aí Lugar pra 1300 pessoas Esgotado Você deve ter visto ali Eu quero depois Se você pudesse filmar A galera ali fora Eu subi ali em cima Numa caixa E tava cantando Por cima Boa lembrada ali Que fizeram Pra cantar pro povo Que não conseguiu entrar hoje A gente fica feliz Né A gente não entrou no Moçoró Cidade Unida aí Mas Começamos aqui Nosso segundo show aqui E a prova real é isso aí O povo pagou Pagou um pouco Até caro Pra ver Forró Pegado E vou trabalhar Aqui em agosto Tem pacocino Muito bem Dia 11 Agora Ô Douglas Você tem uma Um conceito de animador E cantor Você tem uma interação Muito grande com o povo Na ausência dessa animação Das pessoas O show Ele cai? Rapaz, cai não O show só cai Se Eu entrar Com o Cristo Aí Vai ter minha cantora também Que A gente tá uma dor Que se combina Ela tem um repertório Que combina com a voz dela O meu Que combina comigo Eu sou um pouco doido Animado Ela já é um pouco Mais educada Então a gente se completa Mas É Cantor Eu deixei Padre Javan Roberto Carlos São animador Da galera aí Vocês se consideram Mais cantor Ou animador? Animador de palco Uma vez eu soube Que te chamaram De Palhaço E você subiu No palco de palhaço Você gosta de responder E você faz com que Essas coisas As pessoas aqui Que duvidam Você acaba mostrando Que é a realidade Então você tem o seu estilo E você disse Eu vou fundo do meu estilo Eu vou acreditar no meu estilo E as pessoas vão apoiar Foi essa a sua ideia mesmo? É Eu fui com a minha ideia Eu me conheci Sabe como eu sou Que não tem nenhum cantor Parecido comigo E nem eu É Popio Claro que você Mantenha uma tradição Esse forró Que tá acima da gente Mas a gente tem que ter estilo E o Rio Grande do Norte Sabe que Forró pegada é diferente É tanto que eu não preciso Mais tá Mostrando a concorrência Que você tem que aceitar Eu sou um trabalhador Um cara que vem de baixo Tô fazendo minha onda O povo tá gostando A concorrência Tá ajudando O que? Só fala em mim Tudo Só fala em mim Então é porque eu tô bem Porque ninguém fala em defunto não Olha e por que junto e misturado É você com o povo Que junto e misturado É nóis assim Isso é galera do Borro Forró pegada dia 11 Dia 11 em Mossoró Dia 11 em Mossoró Pode esperar que vai ser Torá a chiqueira das bombas Muito bem Doutor nosso pegador Pro Forró Zona TV Direto do Mossoró Cidade Unida Vamos lá né Valeu até lá E curta aí Você que tá aí Vai passar Você vai ver Que forró pegada Feito no Camarote Vila Real em Mossoró Forró Zona TV Forró Zona TV Cadê, cadê, meu amor Ô, Padinha Padinha, meu peito Meu peito Abraça as gatas, bora Sabe aquele gatinho Deixa a mulher anda toda pra bando Ele fica desejando Só ele fica aqui Deixa a mulher anda toda bando Quando ele chega pra Rupert Jornal da Praia Ele agora é a fainha de manhã Ele agora é a fainha de manhã Ele agora é a fainha de manhã De manhã, de manhã, de manhã O que é isso? Ele agora é o parinho de manhã Ele agora é a parinha de manhã De manhã, de manhã, de manhã Acendeu Olha o cara do Júlio O Júlio estava bem chocado, hein? Olha o Júlio, está casado Enquanto a festa acontece aqui no Camarote No Moçorosa da Junina A banda porra pegaram Você tem um calor de Moçorosa E essa é a atividade de uma banda Que já vai sendo trabalhada O povo aí aplaudindo e conhecendo todo o sucesso Não é isso? Pois é, para mim é uma honra É a primeira vez que eu estou aqui Da última vez que o Forro Pegado veio Eu estava de licença materna Mas encontrar esse carinho Receber todo esse calor, massa O que é que tem de mais especial No show do Forro Pegado? Olha, eu, sinceramente A gente não sabe dizer o que é O foco realmente especial Mas eu acho que a batalha O amor que a gente tem Pela música, pelo forró A bandeira que a gente carrega E o repertório que a gente tem Sempre esse cuidado De estar renovando toda semana Ou no mesmo há 15 dias Até o dia 11 Não encontra as estouradas Dia 11 de agosto aqui em Mossoró Pois é, se Deus quiser A gente ficou super feliz Ficou sabendo hoje E ó, vai bombar Se Deus quiser Vamos lá então Continua mais só o Pegado Que é na boca do litro Na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Essa é a cara do meu vaqueiro Faculdade, ela fica na pose De cabelo brachado Ela hoje um dourado Não fala com ninguém Toda de salto alto E pano na fone Nariz empinado Não fala com ninguém Mas quando ela bebe Bebe o juízo Desce o salto O bumultimarcas Cadê o? E é na boca do litro Eu disse, só me recadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro O Zé se ligou pra mim, o Zé E é na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro Na boca do litro Oi, velhinho Qual o que é teimoso? É, Betinho teimoso O Zé se ligou Oi, Tonho teimosão Faculdade, ela fica na pose De cabelo brachado Ela hoje um dourado O Fábio e o CD O Fábio e o CD Mas não é papai gachão